A programação com a trezena de Santo Antônio iniciou no bairro Cristo Rei na semana passada e já está no décimo dia. Esta é a décima sétima edição da festa e na noite desta quinta-feira a celebração será às sete e meia com a participação de policiais militares do vigésimo primeiro batalhão. Na missa desta quinta-feira também será sorteada esta imagem doada à comunidade. Depois todos serão recepcionados no centro comunitário com o Festival do Pastel. Na sexta a missa também é às 19h30 e continua o Festival do Pastel. No sábado a celebração será às 19h e logo após os voluntários aqui da comunidade vão distribuir aqui na saída da igreja o tradicional bolo de Santo Antônio. Em alguns pedaços um presente especial, a medalhinha do santo, que como diz a tradição, quem encontrar o casamento é certo. Não digo que vai ter em todos os pedaços, a pessoa vai ter que ter um pouco de sorte, mas a possibilidade dela encontrar a medalhinha benta de Santo Antônio é bem grande. Então tem bastante pessoas aqui da comunidade que já fizeram promessas e tiveram já bênçãos também de Santo Antônio. No domingo, encerramento da programação à missa às 10h da manhã e logo após a comercialização de churrasco no centro comunitário. Para adquirir dá para seguir as nossas redes sociais no Instagram, tem a Capela Santo Antônio aqui do Francisco Beltrão, lá tem os contatos para fazer a reserva de carnes. No sábado pela manhã, nós vamos estar aqui já vendendo, também vai ter, a pessoa pode escolher o pedaço, pesar, e é feito um número para a pessoa e ela já vem no domingo de manhã retirar. E também a gente tem a costela, fogo de chão, padrão 3kg, que a gente faz aqui do lado. Aqui em Beltrão, acho que são poucas as comunidades que tem essa tradição ainda de fazer o churrasco no fogo de chão, então também temos ainda disponível. Então é só nos procurar através do nosso Instagram, tem os nossos números lá que a gente faz a reserva da carne.